Então, nesta questão, temos duas placas que são paralelas e estão carregadas, de tal forma que a placa A tem potencial de 20 volts e a placa B potencial de menos 20 volts. As placas geram em seu redor um campo elétrico uniforme de 200 volts por metro de intensidade. Queremos saber a distância entre as placas. Bem, basta lembrar que as placas são superfícies equipotenciais desse campo elétrico e a expressão máxima do campo elétrico uniforme é aquela que diz que a intensidade do campo vezes a distância entre duas superfícies equipotenciais é igual a DDP entre as superfícies equipotenciais, sempre fazendo potencial maior menos potencial menor. É o famoso EDU. A intensidade do campo elétrico, 200. A distância entre as placas, DAB. DDP, 20 menos menos 20. Oras, 20 menos menos 20, 40. Então, a distância entre as placas, A e B, será 40 dividido por 200. 40 dividido por 200 equivale a 0,2 metros.